Música Amigo assinante da TVA em todo o Brasil São imagens ao vivo do Parque Antártica O torcedor do Palmeiras que comparece em bom número Para assistir Palmeiras e Atlético Mineiro O jogo de volta O jogo retorno desta fase de oitavas de final Da Copa do Brasil Palmeiras ganhou a primeira partida em Minas Gerais Por 2x1, você se lembra E a SPN Brasil mostrou ao vivo para você E agora o jogo de volta Palmeiras pode até perder pelo placar de 1x0 Que mesmo assim estará classificado O Atlético precisa de uma diferença de 2 gols Ou então ganhar com uma diferença de 1 gol Mas fazendo mais que 3 gols Fazendo 3x2, 4x3, enfim Precisaria ser um placar superior aos 2x1 Que o Palmeiras fez lá E 2x1 aqui para o Atlético Leva o jogo para os pênaltis O técnico Vanderlei Luxemburgo Que vem com o Veloso número 1 Capu voltando ao time número 2 O Sandro tem a 3 Kleber é 4, Júnior meia dúzia Meio campo tem Flávio Conceição 5 Amaral número 8 Rivaldo 11, Elivelton 10 O ataque de Miller 7, Luizão Camisa número 9 E o repórter Gilvan Ribeiro Tem mais informações do Palmeiras Boa noite, Gilvan Boa noite, Milton Leite Boa noite, amigos assinantes da SPN Brasil O Palmeiras praticamente com seu time completo nesta noite Apenas uma baixa Que é o meio campista de Jalminha Que além de estar machucado Também faltou ao treinamento de ontem Alegando problemas particulares E acabou cortado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo Mas em compensação O Palmeiras tem a volta do lateral direito Capu Depois de 23 dias afastado Por causa de uma contratura muscular Na coxa esquerda E também o zagueiro Sandro Que se casou no último sábado E não pôde participar da partida Contra o Mogi Mirim pelo Paulistão O resto do time são os titulares Vamos conferir o time do Atlético Mineiro Que é dirigido pelo Procópio Cardoso Que traz Tafarel número 1 Paulo Roberto é o 2 Alexandre 3 Ademir 4 E Dinho meia dúzia Toriva número 8 Eder Lopes 5 E Fábio Augusto número 10 O Euler tem a 7 O Reinaldo tem a número 9 Leandro é o camisa Número 11 E o repórter Pedro Bassan Traz as informações do Atlético Mineiro Boa noite Bassan Alô Bassan Daqui a pouquinho o repórter Pedro Bassan Vai trazer as informações do Atlético No exato momento em que você vê aí A equipe do Atlético Mineiro Entrando no gramado A arbitragem do jogo Vai ser do Cearense Francisco Dacildo Mourão Albuquerque Ele vai ser auxiliado Manuel Mário Bezerra Torres E José Reinaldo Pontes Alô Milton Pois não Bassan Agora sim então Vamos com as informações Sobre o Atlético Mineiro Aqui nesse jogo contra o Palmeiras Pela Copa do Brasil O Atlético Que também só tem um desfalque É o zagueiro Ronaldo Ele cumpre a suspensão E portanto não joga nessa partida O Ronaldo foi inclusive convocado Pelo Zagallo Para o amistoso do Brasil Contra a seleção da África do Sul O Ademir Entra na zaga No lugar do Ronaldo E um outro retorno Para essa partida no Atlético É o jogador Éder Lopes Que está vindo de contusão O Procópio Gadoso Queria até ser ouro E está tudo bem A suspensão do Palmeiras Faz festa E diz que o Palmeiras Vai golear Apita o juiz Bola rola Parque Antártica Copa do Brasil Ao vivo para você Primeira arrancada ali Era do Luizão Já foi parado Pela defesa do Atlético Toque do Doriva Para o Eder Lopes A espirrada com o Dinho Voltando ali O Renaldo É Renaldo Sem isso E ali ficou pressionando O Amaral é lateral Para o Atlético Milton E a drenagem do campo Do Palmeiras Ao que parece Correspondeu bem Porque tivemos a chuva No final da tarde Mas o campo Não está enxacado Não está apresentando Boas condições de jogo Toque do Flávio Conceição Para a chegada do Cafu Ele que está voltando Ao time hoje Foi para cima da marcação Se intrometeu ali No meio de dois Mas acabou perdendo a bola Está jogando ali pelo meio O Dinho Doriva Esse é o Fábio Augusto Tentou um passe Para o Euler Está aqui no meio do campo Pressionado ali pelo Júnior Chegou rasgando ali O Amaral Fazendo a falta E apontou para a bola Mas houve efetivamente a falta Olha e foi na frente Não podia ser em outro lugar Na frente do Júnior Bola lá pela esquerda Dinho Pensando a enfiada Para a corrida do Euler Muito longa a bola Tranquilidade para o goleiro Veloso E hoje também Aqui em São Paulo Tem Corinthians Universidade do Chile Da Caixa Libertadores da América Só que o jogo começa mais tarde Vai ser no Pacaembu Havia até um receio Das torcidas se encontrarem Aí pela cidade Olha a sobra de bola Do Luizão aqui pela esquerda Ele vai tentar buscar o fundo Está pressionado ali Pela marcação A bola escapou É tiro de meta Para o time do Atlético Mineiro Neste comecinho de jogo Aqui no Parque Antártica Copa do Brasil Amanhã a partir de 20h45 Você assiste Flamengo e Curitiba É uma situação semelhante A esta aqui Porque o Flamengo Jogando fora de casa A primeira partida Venceu por 2x1 Em Curitiba Vai jogar em casa Amanhã no Maracanã Podendo garantir também Sua vaga para a próxima fase Mas que que deu no Taparel Que coisa feia Que coisa feia Ganhou todas as vaias possíveis Aqui no Parque Antártica Vou chutar essa bola para fora Valendo Toque do Kleber Lá para o ataque Vai correr o Luizão Chegou tirando O quarto da Guilademi Outra vez bola para fora Outra vez lateral Para o time do Palmeiras E apesar do Elivelton Ter substituído O Djalminha Nesta partida Na verdade Quem vai executar A função tática Do Djalminha É o Rivaldo E o Elivelton Então desempenha A função tática Do Rivaldo Olha lá Chega aqui no Kleber Ele está pressionado Ali pelo Euler Chutou Foi esperto Chutou em cima do Euler E ficou com o lateral Passa de bola para o Palmeiras Ali está o Júnior E aí na chegada Do Elivelton Ele foi puxado ali Com falta Pelo jogador do Atlético Flávio Conceição Capu Aberto lá pela direita Vai Rivaldo Carando a marcação ali Do Leandro Ele tentou a jogada Mais à frente Ele buscava o Amaral Que ia aberto lá pela ponta Acabou metendo direto Para a lateral Liga Sul-Americana Exclusiva aqui na ESPN Brasil É o basquetebol masculino Você já viu aí O Corinthians Derrotando agora há pouquinho Na transmissão do João Paulomino O Pouci Vaporetto De Rio Claro E o time está na final O Corinthians já está na final E agora espera Dar Mayara Contra o Olympia da Argentina Segundo jogo Amanhã você vai assistir Aqui na ESPN Brasil A partir da sete da noite Os brasileiros precisam ganhar Porque perderam a primeira Na Argentina Para provocar um terceiro jogo Também aqui no Brasil E saber quem é que vai ser O finalista Que vai enfrentar o Corinthians Você assiste amanhã Sete da noite Chegada do Dinho A dividida do Capu Bola bateu por último No Dinho A lateral Palmeiras Jogada meio cinematográfica O Dinho se atirou Agora os jogadores Estão entrando Com muita disposição A gente não pode chamar De violência ainda Essa é a beira Da violência Palmeiras O Palmeiras recomeça Aqui atrás Saiu o Kleber Clávio Conceição Que vem buscar o jogo Desceu para o Júnior Aqui Deu uma judiada O Júnior teve que se esforçar Para evitar saída na bola Rivaldo Tocou mal Permitiu ali a chegada Do Doriva Euler Opa Entrada do Kleber Aí saiu o primeiro cartão Amarelo do jogo E é justo Foi por trás Na cara do juiz Amarelo Você está revendo aí o lance O carrinho do Kleber Pegando ali o pé de apoio Do Euler Primeiro cartão amarelo do jogo Para o zagueiro do Palmeiras E a falta que favorece O Atlético aqui pela meia direita Enquanto o árbitro Está anotando ali no cartão A bola chega no Dinho Lá pelo lado esquerdo Ganhou na primeira do Amaral Quando foi cruzar Ele patinou Escorregou Meteu direto a bola Pela linha de lado Pelo lado do Atlético O técnico Procópio Cadozo Tem no banco de reservas O goleiro Hugo Número 12 O Daniel 13 O Carlos Camisa 14 Silva com a 15 E o Ezio Que é o atacante Que está ali na reserva Se o Atlético precisar De gols Nos momentos mais decisivos Dessa partida Ele está ali para entrar E formar até um trio De atacantes Junto com o Euler E com o Reinaldo E o Vanderlei Luxemburgo Ficou muito irritado Com o cartão amarelo Dado ao Kleber Conta no seu banco de reservas Com os jogadores Marcos Goleiro Cláudio Wagner Galeano E o italiano Osio E olha a descida do Atlético Pelo meio Vai chegando o Fabio Augusto Puxou para a perna direita Kleber chegou dividindo Ele ganhou Bateu Veloso Mesmo caído Mesmo no chão O Fabio Augusto Conseguiu concluir para o gol Veja de novo aí Na chegada do Kleber E ele mesmo caído Olha só Deu uma Chicotada na bola Ali para o gol Ele deu um De ombro no Fabio Augusto Por isso O Juiz O Marco Bola voltando Bola voltando para o Tafarel Aliás era o Reinaldo Na América Antártica Jogadores andaram reclamando do atraso No pagamento nas premiações Muita gente reclamando O Rivaldo deu entrevista hoje Antes do jogo Falando que é preciso acertar Parece que 40% apenas Do valor dos bichos foi pago O Júnior chegando aqui pela esquerda Vai tentar encarar ali a marcação Do Paulo Roberto O Juiz entendeu que foi na bola O Atlético tenta sair rápido E tenta sair em velocidade Pegando a cobertura O Flávio Conceição Depois o Elivel Vão na bola O Wanderlei Luxemburgo Está bravo aqui do lado do campo Reclamando da arbitragem Amaral E Capula na direita Outra vez o Amaral Prende a bola Está todo mundo marcado Ele tenta frente com o Miller Grande passe do impedimento Bandeira Bandeira deu impedimento No toque do Miller Para a chegada do Capula Pelo lado direito Parando o ataque do Palmeiras Mesmo tendo sido impedimento Foi a primeira jogada Enfaiada Aquela jogada Meio mortal Com Capula e Miller Milton Se o Palmeiras está bem No campeonato paulista Bem não está ótimo O Atlético Mineiro Também está em uma posição Confortável Lá no campeonato De Minas Gerais Ele venceu o primeiro turno Ganhando do Cruzeiro Por 2x1 E estreou No segundo turno Com vitória No último sábado Por 4x3 Contra o Mamoré Só perdeu uma partida Até agora No primeiro turno Justamente para o Mamoré Olha o Luizão Cantou o tiro A bola bateu Para o Alexandre Volta para o Amaral Miller Cantou de novo Para o Luizão Ali Mas o Doriva No meio do caminho Fez o corte O Miller brigou E ganhou a jogada Tocou para o Livelton Daí cabe até o tiro Vem a batida A bola sai Arrasante Tocou ali no pé É escanteio O cansaqueiro Alexandre Escanteio lá pela direita Você vê aí O Elivelton De novo para você Nessa imagem Por trás do gol Como ela toca ali No jogador No meio do caminho Tira a chance Do Taparel Faz a defesa E segue o escanteio Quem vai chegando Lá pela direita É Rivaldo Você vê aí na área O Luizão Tem o Miller Todo mundo Do Atlético E Kleber E Sandro na área E Capu também A bola fechada O desvio A bola passou Foi direto Pela linha de fundo Era o Kleber O artilheiro O Kleber Que estava lá Na primeira trave Mas o juiz Deu toque Do jogador Do Atlético Portanto nós vamos Ter outro escanteio Veja de novo Outro escanteio Outra vez Rivaldo Está todo mundo Dentro da área A bola fechada Subiu de cabeça O Dinho E Velton vai ficar Com a sobra Pela intermediária Doriva E Velton insistiu E ganhou Bateu direto A bola subiu Campeonato Paulista Com exclusividade Nesta quinta-feira Tem mais Palmeiras O Palmeiras recebe União São João de Araras Aqui mesmo No Parque Antártico Aliás O único time Que o Palmeiras Não conseguiu vencer Até agora No campeonato Vai ter a chance Nesta quinta E você assiste Ao vivo Palmeiras de União São João de Araras Oito e meia da noite Desta quinta-feira Aí o Taparel Caminhando já Para dez minutos Do primeiro tempo Zero a zero Outra vez O Taparel Basta um tiro de meta Para fora Kleber O Procopio Chamou o Paulo Roberto Aqui Para dar uma dura Nele Por causa Das descidas Do Olivelton Dizendo que o Paulo Tem que ficar mais em cima E até guardar mais A sua posição Aqui no campo defensivo Passe longo Para a corrida Do Miller Chega ali Fazendo a cobertura O Alexandre Pensa tirar lá de trás Mas a sobra É do Júnior Ainda tem Palmeiras No ataque Achou ali pelo meio O Rivaldo Tomou a falta Na chegada Do Doriva É uma falta Aqui pela meia Esquerda Apesar da longa distância O gramado Está molhado A treinagem É perfeita Mas continua Molhado A bola Vai chegar a escorregadia Ali para o Tafarel Flávio Conceição Ameaçou Pedir a bola Para bater Porque daí É realmente Para quem pega De direita Mas o Rivaldo Chegou primeiro Tafarel Está colocando ali Dois Jogadores Na barreira E o Atlético Voltou inteirinho Está inteirinho Ali dentro Praticamente Na linha Da grande área Voltou inteiro O Atlético Rivaldo faz o levantamento Buscando a cabeça Do Kleber Kleber ajeita Para o meio É Luizão Primeiro que ele Subiu para tirar o Ademir Aqui o Flávio Conceição Rivaldo Tocou aqui Com o Elivel Está pelo lado esquerdo Chega ali O Fábio Augusto Ajudando a marcação Júnior E aí a falta Mais uma Do Fábio Augusto Futebol Na TVA É Bola na rede Promoção Filipes Medalhas Para o Brasil Regulamento Em qualquer Revendedor Participante Palmeiras A bola Chega até o Rivaldo E outra falta O Atlético Vai parando Palmeiras Com faltas E mais faltas Aqui no campo de ataque O Atlético Joga muito recuado Toda outra vez E agora está todo o Atlético Também no seu campo O Atlético Vai tentar jogar No contra-ataque Mas é o Palmeiras Que domina a partida E está chegando E o gol está maduro O time do Atlético Está inteirinho Mesmo que quiser sair No contra-ataque Aqui não tem com quem Porque está todo mundo Ali na meia lua Rivaldo Flávio Conceição E o próprio Capu Agora acho que é para o Flávio Lá vem a cacetada A bola na barreira Voltou para ele A bomba Se vai no gol O Tafarel Seria apenas um espectador A bola passou Que nem um foguete Do lado direito Você vai ver A primeira vem na barreira Aí a barreira abre E aí vem a segunda A bola passa À direita Do goleiro Tafarel Uma cacetada Do Flávio Conceição Aparel repondo A bola em jogo A sobra vai ser Do Kleber Tocou de canela Agora Que coisa feia Era para dominar E dar de esquerda De canela A bola direto para fora Chegando ali O Paulo Roberto Pergunta para o Bandeirinha Se está na posição correta A bandeira de se está Ele bate O Paulo tentou a pinta Foi desarmado ali Pela cobertura Do Elivelton Outra vez Atlético Na bola Aí o Paulo Roberto Volta aqui Até A intermediária O Eder Lopes Tenta a jogada Mais à frente Aí o toque errado Do Paulo Roberto Ele pretendia a entrada Do Duriva Que ia chegando ali Na entrada da área Olha que belo Toque do Miller A deixada para o Rivaldo Que vem na cobertura É o Ademir Mas o Miller Ultimamente está jogando Só de garçom Como se diz É só dando aquela E o Rivaldo ia muito bem Se não entra o Alexandre No carrinho Olha a bola do Júnior Tira o Paulo Roberto Ela volta para o Júnior Briga ali O Fábio Augusto E outra falta Finalmente vai sair Um cartão para o Fábio Augusto Olha já era a hora Porque o Atlético está tentando Matar o jogo na falta A falta dura Ali na intermediária Mais uma vez O Fábio Augusto Como você está revendo aí O Palmeiras bateu rápido Já está lá na direita Com o Capu O Ariudinho Leandro Ele tentava o Euler No contra-ataque Se ela passasse ali Pelo Sandro O Euler ia sair Em boa posição Euzão Saindo um pouco da área Buscando o jogo Vai tentar o fundo Passou pelo zagueiro Vem cruzamento para a área Dominou o Capu Girou o corpo Bateu Tira de cabeça o zagueiro Voltou para ele Pegou embaixo da bola Ela subiu Primeiro ele cruzou Ele buscava a cabeça Do Miller Que estava aqui Do lado esquerdo Nesta bola Paulo Roberto tirou E aí ele tentou Pegar de primeira Ele pegou mal demais Mas o torcedor do Palmeiras Gosta o Palmeiras Pressiona Placar de 0 a 0 Até aqui Milton melhorou Tanto para o Palmeiras Que o Vandeleiro Chambu Estava de pé Exasperado No início da partida Já voltou para o banco Está sentadinho Está comportado ali Apenas assistindo ao jogo E outra falta agora Cometida dessa vez Pelo Renaldo Em cima do Júnior Até o campo de defesa Última derrota do Palmeiras Data do dia 3 de dezembro Só para refrescar Memórias dos palmeirentes Já devem ter até esquecido O gosto amargo Da derrota E para a portuguesa Por 2 a 1 O Kleber ligando Aqui na esquerda Com o Júnior Vem Palmeiras Em posição legal Vai aberto o Miller Só agora marcou O Júnior demorou demais Para marcar esse impedimento Tanto que eu olhei para o Bandeira Ele não tinha dado nada Depois é que ele parou E marcou E o Atlético sai Condoriva lançando para o Dinho Tem alguma dificuldade Apanha um pouco da bola Ali vai marcado pelo Luizão Mas saiu bem Conseguiu fazer um bom giro Olha ali pela meia esquerda O Leandro foi empurrado Na chegada do Capu É falta que favorece o Atlético Mineiro E nesse sábado Tem Torino e Milan Tem campeonato italiano É no sábado mesmo 11 da manhã Ao vivo para você Pode ser até o jogo Do título do Milan Dependendo dos resultados Olha a arrancada do Atlético Tiro a bola Passa a esquerda Do goleiro Veloso Arriscou ali Da entrada da área O Leandro Você está revendo aí É E essa jogada Fez o técnico Vanderlei Luxemburgo Se levantar de novo Para dar uma bronca no Kleber Agora se depender De levantar do banco O Procópio Cardoso Deve estar gostando do Atlético Porque até agora Ele permaneceu sentadinho Só levantou uma vez Para dar uma dura Ali no Paulo Roberto Mas foi rapidinho Já sentou E nem gritar Ele grita Aí o Vanderlei Luxemburgo Agora em pé Ali ao lado Do gramado Rivaldo Conabolo Doriva Olha a chance Do Atlético Mineiro Num contra-golpe Leandro vai fazendo O Euler passou Não foi lançado Tem o Reinaldo Lá pelo meio Ele demorou demais Para definir o lance O Palmeiras já voltou inteiro Dinho Invertei toda a jogada Com o Paulo Roberto De primeira Buscou no meio O Reinaldo Vai encostando o Doriva Dividiu com ele O Flávio Conceição E na sobra Miller Para puxar o contra-golpe Com o Rivaldo Tentou dar um drible Ali para cima Do jogador Dinho Que fez o corte Só que aí o Euler É quem não teve domínio Lá pelo lado esquerdo Veja aí o Capu Apenas protege A saída da bola Estamos com 17 minutos Do primeiro tempo Palmeiras e Atlético Mineiro 0x0 É Copa do Brasil Ao vivo para você Para você que está Aqui em São Paulo Capital É exclusiva transmissão Da TVA Lá do Conceição Miller Tentava de novo O rival Deu certo Miller Último toque Que não saiu perfeito A bola saiu nas mãos Do goleiro Tafarel Palmeiras que chegou A esta segunda fase Com aquela goleada Espetacular De 8x0 Sobre o Sergipe Na fase anterior Inclusive dispensando A segunda partida Olha o Kleber Miller Vai trazendo ali Pela meia esquerda Rivaldo Atlético outra vez Traz o time inteiro Para trás Júnior Tentou de primeira Achou o Elivelton Na área E a cobertura Do Eder Lopes Faz um bom domínio ali Mas outra vez É obrigado a dar um bico E ceder o lateral Porque o Palmeiras Sempre que perde a bola Vai marcar a saída Do Atlético E o próprio Júnior É quem vai bater Aqui pelo lado esquerdo Buscando o Luizão Sempre muito marcado Ele espera Que alguém apareça Ali para jogar Obrigado a voltar Todo o lance Para o Kleber Vai recomeçar o jogo Porque o Atlético Inteirinho ali atrás Diversão para o Capu Passagem é do Miller Lá pela direita O Capu já se mandou Para receber de volta Houve o corte No primeiro lance Do Ademir E a falta No segundo lance Ele conseguiu Tocar a bola Na primeira jogada E na segunda acabou empurrando O Miller Você vai rever aí Olha só Com o braço esquerdo Ele derrubando ali Ele derruba o jogador Dura a bola Mas ganhou a jogada Mas ganhou a jogada Júnior Ele ganhou Depois o Luizão E outra vez Ele ganhou E a falta A falta do Alexandre O zagueiro número 3 E vai tomar cartão amarelo também Hoje é de novo Ele tentou puxar por cima Não deu Ele esticou a perna E derrubou o Ele Olha Empurrou e esticou a perna Quer dizer Podia até ter levado o vermelho Que não seria exagero do juiz Saiu o Alexandre no detalhe E o zagueiro central Da equipe do Atlético Mineiro O torcedor do Palmeiras Fica revoltado Chama de timinho Atlético Mineiro Olha o Conceição Doutor o que que foi com o Elivelton Foi nada? Uma pancada no tornozelo Mas tudo bem Foi mais contorna O do Palmeiras Tudo bem com o Elivelton Acabou Viu pra tirar ali no meio Leandro A bola vem pro Elivelton De novo O Júnior já tá passando O Elivelton tentou Bola na área Mas saiu o Taparelo Ele tirou praticamente A bola da cabeça Do Rivaldo Que vinha fechando pelo meio A marca de 21 minutos Você confere Palmeiras e Atlético 0x0 A briga lá pelo lado esquerdo Do Euler Conseguiu ganhar A jogada do Sandro Tocou pra trás Olha o Atlético chegando Leandro Quando driblou Chegou na cobertura O Júnior O Amaral Amaral que vinha por dentro Fez o corte Mas escapou perigosamente O Atlético Agora o Palmeiras Quem tenta armar o contra-golpe Rivaldo O Elivelton tem espaço Aqui pela esquerda O Júnior vai chegando Tem ainda o Miller É pra ele Por trás do zagueiro Ele ganhou a jogada Rasga por baixo O Alexandre Tocando a bola Pra escanteio Futebol na TVA É bola na rede Brahma Sport Team A número 1 Na Indy Mas essa jogada do Miller Que quase saiu agora Foi a jogada dos dois gols Do Palmeiras Lá em Minas Gerais Olha o Rivaldo Levantando a bola Aqui na primeira trave Subiu pra tirar a zaga Volta pro próprio Rivaldo Nem outro cruzamento Tocou de cabeça Na chegada ali pelo meio O Flávio Conceição A bola foi pra fora Torcedor do Palmeiras Pode estar notando Um pouco a demora Da bola pra voltar em jogo Mas aqui na Copa do Brasil Não vale a determinação Que existe no Campeonato Paulista De todo o Gandula Ter uma bola à mão Pra colocar em jogo Imediatamente Aqui é só uma bola Em jogo Que só é trocada Quando o árbitro Autoriza expressamente Você viu o Kleber voltando ali Que foi ele Quem tocou aquela bola E não o Flávio Conceição O Kleber quer Peça ofensiva Agora do Palmeiras Agora sim o Flávio Conceição Capu tá se mandando Lá pela direita Domina bonito Ajeita pra chegada Da Amaral Vem bola pra área Tirou o Doriva Ali pelo meio Dois jogadores do Atlético E o Amaral ganha a jogada Capu Busca o fundo Primeiro houve o desvio Ali do jogador do Atlético Mais um lateral O Palmeiras pressiona Em busca do primeiro gol O Amaral Chegou dividindo ali Mais uma vez o Leandro Que ajuda muito a marcação Vamos caminhando Pra 23 minutos O Palmeiras tocando ali Pela direita E fica encurralado ali O Amaral Acaba perdendo a bola Tirou o Eder Lopes Pra Doriva O Palmeiras sai marcando Sai marcando ali Na intermediária do Atlético O toque é bom O Leandro Em Willer Que vai aberto pela esquerda Ele prefere prender Pra trabalhar melhor o lance Com o Eder Lopes Inverte toda a jogada Outra vez buscando Paulo Roberto Júnior cortou com defeito Sobrou pro Paulo Roberto Tentou meter na área Pro Reinaldo Subiu a zaga e tirou Leandro Este é o Euler Que vai aberto pela esquerda Vai encarar a marcação Puxou pra perna direita Ele tentou por cobertura Pegou embaixo da bola Ela subiu Apenas o tiro de meta Pro Palmeiras O Atlético Mineiro Que chegou a esta fase Vencendo o Vila Nova De Goiás Ganhou fora 1 a 0 E ganhou em casa 4 a 1 E ganhou a vaga Pra esta segunda fase E o vencedor Entre Palmeiras e Atlético Estará pegando Nas quartas de final O vencedor De Botafogo e Paraná O jogo que está Iniciando a série É hoje no Rio Saindo o gol Nesta partida Você terá aqui na TVA E outra entrada Outra falta E outra vez O Fábio Augusto Camisa 10 Ele que já tem o amarelo Eli Velton Júnior Bola tocada De novo Pro meio Flávio Conceição Atlético inteirinho Marcando Tentativa do Miller Deixou passar Pro Rivaldo Puxou pela meia Tentou bater Por cima Por cobertura Outra vez E de novo O Taparel Estava tranquilo Ali bem colocado Meiras insiste Nesta bola Por cobertura Alguém está tentando Pegar o Taparel Prevenido Fábio Augusto Fazendo o Atlético Intentando a enfiada É boa jogada A posição era boa Mas o Euler não dominou A bola escapou Quando ele tentou tocar Agora tem minhas dúvidas Viu se o Euler Estava impedido ou não Dei a impressão Que ele estava à frente Já na hora do passe De qualquer maneira Foi um belo passe Do Fábio Augusto Que é um bom jogador Se mexe muito bem Ali no meio do Atlético Agora Hamilton O Palmeiras É muito superior Está até relaxando Um pouquinho Aquela jogada do Rival Tentar aquele gol Mais difícil O gol mais rebuscado Está um pouco No exagero O Palmeiras Do tipo de jogada O Fábio Augusto Ele prova Sua capacidade Justifica o interesse Do São Paulo Em contratá-lo No início do ano Foi indicado Pelo Muricy Ramalho Que queria a contratação Do Fábio Augusto E também do Djalminha A diretoria A diretoria Evidentemente Não conseguiu A contratação Aí o Fábio Augusto Brigando ali Com o Cafu E fazendo outra falta Ele foi para cima Do Cafu E você vê aí O Procopio Ferreira Botando a mão na cabeça Está meio nervoso O técnico do Atlético A bola sobra aqui Na defesa Procopio O cara está Condição Procopio Ferreira Procopio Ferreira Foi um grande ator O Procopio Cardoso É que é o do futebol Olha a bola Do Reinaldo Doriva Chegou bem pelo meio Fazendo a pinta Na dividida ali Com o Sandro Levou a melhor Para o zagueiro do Palmeiras Amaral Rivaldo Olha que bola Enfiada pro Luizão Bandeira do impedimento Não sei não Olha o bandeira Do lado de lá Marca tudo Do lado de cá Marca de vez em quando Essa também Deve a impressão Que o Luizão saia depois Tinha um zagueiro Lá do outro lado O quarto zagueiro Ademir Que me parecia Dar condição no lance Mas de qualquer forma O juiz parou E marcou o impedimento O impedimento Ultrapassamos 26 26 e meio Palmeiras e Atlético Mineiro 0 a 0 Resultado que classifica o Palmeiras O Palmeiras joga pelo empate Até uma derrota de 1 a 0 Classifica o Palmeiras O Palmeiras ganhou a primeira partida Lá no Estádio Independência Em Minas Gerais Pelo placar de 2 a 1 E virada Olha o Paulo Roberto Descendo aqui pela direita Olhou pro meio Procurou alguém Bateu muito aberto Aí é fácil pro Veloso Estava ali na espera Da largada O Euler Mas não houve rebote Saiu rapidinho Com o capuz Agora lançou errado Lançou ninguém Chegou ali no meio Ademir e tirou Eder Lopes Esse é o Fábio Augusto Evita ali a marcação Do Rivaldo E toma falta O Djalminha O Djalminha faz muita falta Em cima do Palmeiras O Djalminha é um jogador Que dá o toque Que vem com a bola Que procura o jogador Que está à frente O Euler De sua bola Dando de presente Aqui pra zaga do Palmeiras Agora o Djalminha provocou Irritação do Wanderlei Luxemburgo Com a sua atitude ontem Em faltar no treino E pediu pra sua mulher Avisar o Sebastião Lapola Então o Wanderlei Luxemburgo Está muito irritado Olha o Rivaldo Gol Do Palmeiras Rivaldo Na marca de 28 minutos Várias vezes ele tentou Por cobertura Agora ele mandou Junto a grama Uma cacetada A bola veio tocando Na grama O Tafarel foi Mas quando foi Viu a bola passar 28 minutos Sai na frente o Palmeiras Rivaldo 1 a 0 Trajano Olha o Rivaldo Já tinha tentado Várias vezes Até com cobertura Na base do toquinho Agora chutou mais forte Não foi tão forte assim Foi de longe A bola quicou antes Atrapalhou o Tafarel Tem gente até que acha Que vai ter sido O frango do Tafarel Mas eu acho que a bola Quicou duas vezes Antes de chegar no Tafarel Agora o Palmeiras se anima A meta pro Miller Lá pela direita Vem de novo o Palmeiras 1 a 0 Prende a bola Espera a chegada ali Do Capu Na passagem Tocou pro Rivaldo Grande bola pro Capu Até mesmo Chegou dividindo E aí a sobra do Dinho 1 a 0 Palmeiras Gol de Rivaldo Lançamento pro Euler Jogando ali nas costas Do Capu No espaço que sobra Da descida do Capu Tá aí o Procópio Cardoso No banco Agora ainda mais desanimado Depois do gol O Atlético Teria que virar Pra 2 a 1 Pra levar o jogo Pros pênaltos Ou claro Ganhar de 3 a 1 E ganhar Paulo Roberto Bola tocada aqui Pela meia direita Para Renaldo Paulo Roberto Pelo meio Ele espera a chegada ali Do Eder Lopes Evita o primeiro Evita também o segundo Vai trazendo bem Cabou a falta Ele ficou esperando Alguém chegar pra falta E quem chegou Foi o Amaral Derrubando a falta Pro time do Atlético Você está revendo Ele faz a primeira pinta E fica prendendo a bola E aí chegou o Amaral Sem nenhuma sutileza Joga todo o seu corpo Pra cima do jogador do Atlético Uma boa chance É em bola parada Pro Atlético Você vê o Veloso Junto a trave Esperando ali A formação da barreira Tem ali O Ademir O zagueiro que veio lá de trás Tem o Paulo Roberto E tem o Leandro São os três que se posicionam Partiu o Leandro E pegou embaixo A bola subiu Nesta quarta-feira Tem mais Copa do Brasil Pra você Ao vivo Direto do Rio de Janeiro Tem Flamengo e Curitiba O primeiro jogo Deu Flamengo lá em Curitiba 2 a 1 Flamengo joga em casa Joga no Maracanã Você vai ver amanhã Quarta 15 pras 9 da noite Palmeiras sai de novo Com o Kleber Chegando com ele Velto Chegou dividindo com ele O Paulo Roberto Sobra ali do Flávio Conceição Confira que passamos de 30 Meia hora deste primeiro tempo 1 a 0 Palmeiras O Amaral Toque do Luizão Que abriu lá pela direita Chega na cobertura Ali o Dinho E aí se atrapalham os jogadores Bola de presente Pro Miller Foi pra dentro Da área Checa na cobertura O Doriva Pra feder escanteio Pro time Do Palmeiras Mas uma bobagem Ali da zaga do Atlético Você vê Entre Dinho e Leandro Ali pelo lado esquerdo Quase o Miller Sai na cara do gol De novo o Rivaldo Palmeiras outra vez Inteiro dentro da área Dessa vez o Atlético Deixa dois aqui Pro contra-ataque O Reinaldo e o Euler O resto do time Tá lá na área Olha o desvio do Kleber Outra vez escanteio Mais uma vez O Kleber subiu junto Com o zagueiro E outra vez O Palmeiras vai ter Escanteio lá pela direita Com o Rivaldo Palmeiras 1 a 0 E volta a chover Aqui no Parque Antártica Veja ali De novo o Kleber A preocupação É sempre com ele Ele fica ali Na primeira trave Pra um desvio Agora a bola Vem mais aberta Subiu e tirou Em cima do Atlético Elivelton Outra vez o Rivaldo Vem outro pulgamento Não Preferiu o Elivelton Cadê o tiro A cacetada Pegou sem direção A bola foi pra fora Futebol Na TVA É bola na rede Itaú Bankfone Banco completo Por telefone Noite e dia A bola vem alta aqui E outra vez o Kleber A sobra do Eder Lopes Dinho Vai passando o Leandro Pelo lado esquerdo Dinho de novo Eder É sempre a mesma jogada Inversão pro Paulo Roberto E dessa vez o Elivelton Se antecipou E tocou pra lateral Aqui pelo lado direito Vai chegando O Paulo Roberto 1 para o Palmeiras 0 pro Atlético Mineiro Ela tocada ali com o Renaldo Fábio Augusto O Paulo Roberto Outra vez o Fábio Augusto Ela tocou ali no Júnior Deixou ali pro Paulo Roberto Fazer a movimentação Parece que vai jogar na área Tem muita gente do Palmeiras Achou o Doriva Cortou o Júnior E aí o Rivaldo Já deixou um pra trás Tenta tirar o segundo E a falta A falta ali na chegada Do Leandro Leandro que foi quem fez O gol do Atlético Lá em Minas Um jogo em que o Palmeiras Venceu por 2x1 Os outros dois gols Foram do Luizão pro Palmeiras E na sua primeira fase Na Copa do Brasil O Atlético Mineiro Eliminou Vila Nova de Goiás Vencendo por 1x0 Em Goiânia E 4x1 Em Belo Horizonte Esse é o Miller Mesmo perdendo O Atlético Mantém seu time ali atrás Kleber Deu uma patinada Mas deu certo Porque lá do outro lado Tem Cafu Correu muito Ia chegando Chegou primeiro o Leandro Mas olha o Cafu Ainda conseguiu ganhar a jogada Que na sequência A bola escapou Cafu volta de contusão Mas volta com uma saúde impressionante E aí o torcedor do Palmeiras Que vem em bom número Ao Parque Antártica E acompanha essa vitória 1x0 até aqui Amaral O Palmeiras ganha ali na saída Dá a bola pra fora Que bola essa do Miller Olha só o toquinho rápido É bem do Miller Esticou-se inteiro o zagueiro Ali pra mandar pra escanteio E agora o Rivaldo Vem lá do outro lado Pra bater o escanteio Aqui pelo lado esquerdo também Normalmente a função Que é do Djalminha As bolas paradas Hoje só dá Rivaldo E bate aqui fora da área Para o Luizão O Luizão prende Devolve pro Rivaldo A posição é boa Ele tem espaço Ele bate cruzado A bola toca No jogador do Atlético É outro escanteio Na pressão do Palmeiras E o Tafarel fica reclamando Ali do juiz Talvez entendendo Que o Rivaldo Estivesse em posição irregular Quando foi lançado aqui Mas a posição Ela legalíssima Veja aí o Tafarel E outra vez o Rivaldo Agora a bola vem alta Vem no meio da área Passou pelo Sandro O zagueiro tirou E olha só o Amaral Pra evitar o contra-ataque Ele deu um bico na bola Na marca de 35 minutos 1 Palmeiras 0 Atlético Mineiro O gol foi de Rivaldo Na marca dos 28 Neste final de semana Grandes clássicos pra você Vamos ter Corinthians e Santos Vamos ter Fla-Flu Corinthians e Santos Ainda com o horário E local meio incerto Mas a ESPN Brasil Vai mostrar pra você Seja o dia e o horário que for Corinthians e Santos E no Rio Vamos ter Fla-Flu no Maracanã Flamengo e Fluminense 4 da tarde Esse já está garantido A batida do Tafarel Sandro tirando de cabeça Rivaldo brigando ali com Doriva A sobra do Alexandre De novo o Sandro Agora foi o Eder Lopes Flávio Augusto brigando ali Com o Flávio Conceição Ganha o jogador do Palmeiras Coloca a velocidade Pro Rivaldo Pra variar uma falta Dessa vez do Doriva Parando de novo o jogo Ali no meio campo Amaral Agora não Amaral exagerou na dose Meteu forte demais Tranquilidade aí Para o goleiro Tafarel Eder Lopes com o Fábio Augusto Ele prendeu a bola Aqui no campo de defesa Toque lá pelo lado esquerdo Do Leandro Depois a tentativa Com o Euler A chegada junto dele Do Sandro Eder Lopes Renaldo Não está jogado ali De novo pelo meio O Atlético Mineiro E aí o Fábio Augusto Sempre na abertura Do Paulo Roberto Paulo Roberto Deixou escapar a bola Pra lateral O Palmeiras quer pressa Bate rapidinho Mas o Rivaldo lança De novo muito forte Tafarel vai sair da sua área A bola parece que queima No pé do jogador do Atlético Paulo Roberto Dinho Leandro Recebe ali Marcado pelo capô E aí a dividida Do Dinho Com o Amaral Aposta de bola Será do Atlético Mineiro Em lateral Lá pelo lado esquerdo Já do seu ataque Aí o árbitro da Silva Do Morão Indicando Bola pro ataque E aí o Vanderlei Luxemburgo Um pouco mais tranquilo Observando o jogo A vitória do Palmeiras Até aqui 1x0 Mais uma dividida Outra vez Aposta de bola Do Atlético E do outro lado O Procopio Cardoso Conversando ali Com o pessoal do banco A bola não volta O árbitro pede uma nova É uma transmissão Ao vivo Da Iaspian Brasil Você vê gente Em cima dos prédios Vizinhos O que já é uma tradição Também aqui no No Parque Antártico Lá do Augusto Quando ele tocou Ali por dentro Pro Euler O Euler já tava impedido Bandeira do lado de cá Marcava Milton Vou aproveitar Para o Vivan Deleiro Luxemburgo Qual a impressão A sua do jogo Bem É um jogo difícil O Atlético Tá voltando Pra marcar Não tá saindo pro jogo Tá procurando jogar No contra-ataque Mas o lado lá Direito das costas Do Cafu Tá bem marcado Tá bem Com a cobertura Muito boa Olha É você vê É um jogo difícil Mas no fundo É um jogo E ele quer dizer Que é difícil Pra valorizar um pouco E não precisa valorizar O time do Palmeiras Que é sem dúvida alguma O melhor time do Brasil No momento É difícil Porque a marcação Do Atlético É muito forte No meio Até um pouco Violenta até Agora o Atlético Tinha que partir Pra cima E quem tá pra cima É o Palmeiras Do jeito que o Atlético Tá jogando Tentando contra-ataque Com o Euler E com o Reinaldo E várias vezes A bola não chega Nos dois Tá muito difícil Pro time de Minas Virar esse jogo Pra dois a um Eder Lopes Tentando pelo meio A chegada ali Era do Reinaldo Do Euler Chegou tirando O Júnior E aí o Amaral Elivelton Não pegou a bola Tentou dar uma deixada Ali Só que não tinha Ninguém aberto Aqui na esquerda Esse é o tipo Da jogada Que tem o Djalminha Segura um pouco Vai mais a frente Procura E gostar No Luizão O Elivelton Um pouco mais a foi O Atlético retoma E sai jogando Pela esquerda Com o Dinho Lá pela esquerda Tem Leandro E outra vez A inversão do lance Agora é o Fábio Augusto Quem está aqui Tem Paulo Roberto Junto aqui A lateral Ele vai prendendo Tenta o toque Mais a frente Chegada Chegada do centroavante Renaldo Brigando ali Com o Elivelton Ele consegue cruzar Mas aí na área Só tem Veloso Chegava por trás Dele o Euler Mas a bola Era toda do Veloso Inclusive fica no chão Aí Sentindo uma pancada Ali na altura Da cabeça Exatamente na marca Dos 40 minutos Do primeiro tempo Um Palmeiras Rivaldo Chega de trás O Flávio Conceição Abriu espaço E tomou a falta Se o Fábio Augusto Ficar até o fim Desse jogo Vai ser uma camaradagem Do aço Pois é E continua fazendo falta Futebol na TVA É bola na rede Ford A Ford Trazendo o mundo Da tecnologia Para você Uma falta de longa distância Na intermediária O Flávio Conceição Vem partindo para a bola Lá vem a bomba A bola tocou na barreira Escanteio Mais um Para o time do Palmeiras Aqui pelo lado Esquerdo Está dizendo O Francisco da Silva Estamos chegando A 41 minutos O Milton Palmeiras 1 a 0 Oitavo escanteio A favor do Palmeiras Contra nenhum Do Atlético Mostra bem a diferença Né do jogo E quem precisa ganhar É o Atlético E quem precisa ganhar É o Atlético 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 Rivaldo A bola vem aberta Olha o toque do Kleber Goool Do Palmeiras Kleber Camisa número 4 Ele que tem feito gols No Campeonato Paulista Faz também na Copa do Brasil Você rever a imagem Por trás do gol Ele chega limpo Na entrada Na entrada da pequena área E de cabeça Faz o segundo gol Do Palmeiras 42 minutos Palmeiras Dois Atléticos 0 Trajano Bom O Kleber Agora virou artilheiro De vez Fez dois gols Outro dia Já tinha feito dois gols Num outro jogo E agora Ele tem ido muito bem A frente É uma tática Do Luxemburgo É um elemento Surpresa Se é que vai ter surpresa Um negão desse tamanho Entrar na área E ninguém vê Mas de qualquer maneira O Palmeiras É muito superior Ao Atlético Merece estar vencendo Por 2 a 0 Poderia estar vencendo Demais E olha O Atlético Periga sair daqui Golear 2 a 0 Palmeiras Tem Paulo Roberto Para a batida Da falta aqui Na intermediária Ele tenta direto No meio do caminho Ali o Euler Tentou colocar a cabeça Na bola Mas ela passou direto Foi pela linha de fundo 2 a 0 Palmeiras E agora O Atlético Teria que fazer Três gols Vencer por 3 a 2 E aí sim Faria Três gols Fora de casa Não se classificaria Mas Pelo que jogou O Atlético Perder de 2 Já está bom demais É E a torcida do Palmeiras Já grita eliminado Para o Atlético Mineiro Olha o Roberto A bola vai sobrar Para o Kleber Devolve aqui atrás Alexandre Subindo ali o Sandro Patinou o Amaral A bola fica com o Eder Lopes Passando o Dinho Lá pela esquerda 43 e 20 A bola volta outra vez Para o Eder Lopes Saiu ali para receber O Leandro Doriva Dinho Vai para cima dele O Amaral Ele tocou Lançou para ninguém Para ninguém do Atlético Ali E tem mais uma coisa A favor do time do Palmeiras Além de ser um time Muito bem armado Muito bem treinado Pelo Vanderlei do Xemburgo De possuir talentos Individuais Fora de série É um time muito aplicado Jogadores tipo Amaral Flávio Conceição Cafu Vão sempre Olha a cara do ProCop Já diz tudo Como foi o primeiro tempo Do Atlético Jogadores como esses três Que eu citei E vários outros Vão para agachar Mas sem violência Para disputar a bola Com a maior vontade Pode estar ganhando 2 a 0 8 a 0 Estão sempre na briga E a partida entre Botafogo e Paraná Que está sendo realizada No Rio de Janeiro O primeiro tempo Já terminou O placar de 0 a 0 Botafogo e Paraná Estão iniciando a série O primeiro jogo É o jogo de ida Dessas oitavas de final E é bom lembrar Que o vencedor Dessa série Pega Certamente o Palmeiras Nas quartas de final A menos que o Atlético Consiga um milagre De virar o jogo Aqui no Paquantão E o Amaral Está, olha Se desentendendo ali Olha só Saiu de novo errado O Atlético Vem o Miller Bateu o raceiro Tocou no zagueiro A bola passa E vai para fora Outra vez Saiu errado o Atlético Lá pelo lado esquerdo Você vê o Ederloft Ele põe a mão na cabeça E fala Mas o que está acontecendo? Veja de novo A batida do Miller O toque do Alexandre E a bola indo para fora É, o segundo gol Desnorteou o time do Atlético E não sabe nem mais Sair com a bola Do seu campo para frente É outro escanteio 45 Batendo o Rivaldo Aí saiu o Tafarel Tirou a frente dele O Alexandre Ainda tem Palmeiras Miller Cafu recebe pela direita Ele pode até bater Uma cacetada No Cafu A bola vai para fora Liga Sul-Americana De basquetebol masculino Com exclusividade Aqui na ESPN Brasil Nesta quarta-feira Ao vivo Direto de Franca Sete da noite Tem Dharma, Yara e Olímpia Da Argentina É o segundo jogo Dharma perdeu primeiro Na Argentina E faz a segunda em casa Tem que vencer E provocar o terceiro jogo Você vai ver ao vivo Nesta quarta-feira da noite Lamento do Tafarel Para no Júnior E daí para o Livelto Veja aí o torcedor do Palmeiras Feliz da vida Mais uma vez Nesta rotina de vitórias Do Palmeiras Olha o Júnior Paulo Roberto tocou a bola Escanteio Agora essa jogada Júnior e Livelto Aqui que os dois jogam Como se fossem laterais E os dois avançam Como pontas É muito forte Os dois são muito velozes De vez em quando Ainda aparece o Miller Ainda aparece o Rivaldo Para tocar junto Quer dizer Aí fica difícil segurar Olha o Rivaldo Outro escanteio A bola vem para a área Sandro A bola vai para fora Com o desvio do zagueiro Agora era o outro zagueiro Do Palmeiras Quem estava na área Mais um escanteio Décimo primeiro escanteio Rivaldo vai cansar De bater esse escanteio hoje Veja aí O Sandro subiu Dividindo ali Com o Ademir E a bola tocada Pelo zagueiro do Atlético Por último De novo o Rivaldo Agora ele bateu Aqui na entrada Da área O tiro forte Na batida do Livelton O desvio do Doriva Mas só faltava fazer Esse gol Que ia ser um gol de placa Emendar de primeiro O escanteio Não é para qualquer um não Ele mudou Forma de cobrança Todo mundo preocupado Com os zagueiros na área Rivaldo Outra vez a bola Alto Olha o Kleber De novo lá dentro Chega para atirar ali O Ederloff Fábio Augusto Passa a tirar o sufoco Ali do Atlético Na marca de 46 Quase 47 A bola longa Aqui pela direita Vai correr o Renaldo Conseguiu tirar o Júnior Mas já tem na cobertura O Flávio Conceição Que evita o escanteio É aquela dedicação Que eu falei É um esforço Impressionante Ele é aplaudido Aqui com a torcida Do Palmeiras Que merece Realmente Com o jogo 2 a 0 A classificação Praticamente já assegurada Ele dá um Mandando no jogo Mandando no jogo Ele dá um Salto desse Um pique E mandar a bola Para a lateral Para evitar o escanteio Realmente é fantástico Em bola para a área Paulo Roberto Sandro subiu A frente dele O Cléber Flávio Conceição Se atrapalhou ali Com a bola A briga do Renaldo Duriva não domina E aí o Amaral Miller Tocando para o Capu Ele chegou Dividindo ali Com o Leandro E a falta do Leandro Para cima do Capu O Capu é a partir Porque se o Capu Saísse à frente Teria uma avenida Na frente dele Veja aí de novo Por trás ali O toque do Leandro Olha tem vezes Que a gente enche A bola de um time Até de forma exagerada Comparando com o outro Ele é muito superior Mas o Palmeiras Realmente está enchendo Os olhos O Miller Com esses toques De primeira É um negócio Fora de série Confere aí Que já estamos Com 48 3 além do tempo Não houve tanta Paralisação Assim para isso Amaral Miller Tentou tocar de primeira Para a corrida do Luizão Chegou à frente dele O Ademir Taparel Taparel À frente do Luizão Pachou Buscava o Reinaldo O Júnior Já tomou conta O Taparel Está com o Biza Viu que vai fazer Uma grande lambança Hoje Está com todo jeito Todo jeito Fábio Augusto Chegou dividido E aí a sombra Do Paulo Roberto Agora sim A fita Francisco da Silva Do Moró Albuquerque Termina o primeiro tempo Mais uma grande exibição E o Gilvão Ribeiro Está ao lado Do artilheiro Kleber Ademir A fita Luz Se inscreva. 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 Farel, Alexandre, Paulo Roberto, 43 de meio, bola tocada no comando ali para a Ezio, não teve domínio, Flávio Conceição vinha voltando, Amaral, Elivelton, cabe mais um, hein, Neymiller, tocando de volta para o Elivelton, Luizão já está na área pedindo, vai passar ali o Wagner, ele tocou o grande lance, vai Wagner para o fundo, na bola, na bola, chegou cortando o zagueiro, Alexandre metendo para escanteio, é mais um escanteio para o Palmeiras, estamos chegando a 44 minutos, Palmeiras 5, Atlético Mineiro 0, com dois gols de Rivaldo, um de Kleber, um de Miller e um de Capu, e aí na ausência do Rivaldo, o Osio, agora é o homem do escanteio, Olha lá o Claudio, na área pedindo a bola, ela veio cruzada, Claudio, acabou pegando a sobra ali, bateu embaixo da bola, ela subiu Próximo final de semana, tem clássicos na ESPN Brasil, tem Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista, tem Flaplu no Rio de Janeiro, Flaplu vai ser às 4 da tarde do domingo, Corinthians e Santos ainda em discussão, horário e local do jogo, mas você vai ter esses clássicos ao vivo para você, e no Rio de Janeiro acabou, Botafogo 0, Paraná 0, Portanto, jogo de volta na semana que vem em Curitiba, é a descida do Atlético agora com o Euler, virou para um lado, olha o Doriva, vem o tiro, uma cacetada no desvio do Veloso, escanteio para o Atlético lá pelo lado direito, Portanto, semana que vem Botafogo e Paraná vão decidir em Curitiba quem é que vai para as quartas de final e enfrentar o Palmeiras, estamos com o tempo regulamentário esgotado, o Atlético não tem muita pressa não para bater, o Canteio, só agora o Paulo Rodato vai chegando ali, levantamento de bola, o Sandro, o Padre do Doriva, e aí o Miller estava do lado dele e falou obrigado, e tome contra-ataque, grande lançamento, a bandeira outra vez deu impedimento do Luizão, só que dessa vez, o Luiz deixou correr, até porque a bola ficava na mão do Tafarel, aí o Dinho, o Daniel, substituiu o Dinho, esse é o Euler, outra vez Daniel, boa tabelinha com o Euler, vai chegar no fundo, o Capu dividiu com ele, Euler ganhou, o Luiz marcou a falta, marcou a falta ali do Euler puxando o Capu, quando isso chegava ali no fundo, posta de bola para o time do Palmeiras, já estamos com um além do tempo, espira aí, 46, 5 a 0 Palmeiras, classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil, amanhã tem a decisão de Flamengo e Curitiba, você vai ver ao vivo, 8h45 da noite, Saiu Ademir, pressionado pelo Luizão, Palmeiras vem marcar aqui a saída de bola do Atlético, olha aí, o Luizão tomou, Ademir, foi falta do Ademir do Luizão, ele empurrou, na cara do Bandeirinha, e o Juiz matou, não, a gente está dando reversão, o Atlético bateu fora do local, o lateral, a gente está marcando reversão, está dizendo que é lá na frente, a expectativa do jogo, já está com 43 minutos, é saber se o Luiz, que o artilheiro da Copa do Brasil, do fio do Campeonato Paulista, vai fazer um golzinho ou não, bem que ele tentou, né, meu? Tentou, no Campeonato Paulista, a média dele é de mais de um gol para o jogo, e aí está uma bola, a defesa do Atlético Mineiro, na marca de 47, Palmeiras 5 a 0, chegou dividindo o Amaral, ganhou o lance para a Milner, olha o Luizão na área, vem bola, tira o zagueiro Alexandre, e cede mais um escanteio, agora sensacional, mais uma vez, o desarme do Amaral, no chão, conseguiu essa bola, e vai ter o escanteio, ainda o Palmeiras, 47 e meio, já foi batido para o Cafu aqui atrás, ainda a bola, ficou errado, está jogando aqui no campo de vestido, o Paulo Roberto, que está aqui do lado esquerdo, Fábio Augusto, outra vez o Paulo Roberto, troca mais a frente, ali para o Euler, chegando por trás dele, o Flávio Conceição e a falta, chegou atropelando, o volante do Palmeiras, a falta está marcada, agora veja você, 5 a 0 a favor, o Flávio Conceição, saiu atrás do Euler, como se tivesse 0 a 0, como se fosse a final da Copa do Mundo, 3 além do tempo, Paulo Roberto vai tentar, um tiro longo, para tentar vencer o Veloso, mas até aqui a coisa está difícil, para o Atlético, até com o Veloso batido, a bola não entrou, Paulo Roberto, Veloso, a bola ia escapando, ele prendeu ali com as pernas, tiro forte do Paulo Roberto, para fazer o domínio aqui, o Luizão foi puxado, e na sequência o jogador do Atlético, já subiu por cima dele ali, o vagueiro Alexandre, a falta está marcada, e favorece o Palmeiras, o Tassil do Tali, vai acabar o jogo, pediu a bola, fim de jogo no Parque Antártica, Palmeiras goleando, não chega a ser uma novidade, mas na Copa do Brasil, Palmeiras se classifica, para a próxima fase, Palmeiras 5, Atlético Mineiro 0, em Campo Gilvão Ribeiro,